e começa agora a palavra de poder com o apóstolo Miquelias Castresi uma realização ministério apostólico evangelho de poder no microfone apóstolo Miquelias Castresi Shalom de Cristo para você eu sou apóstolo Miquelias Castresi e você está em mais um palavra de poder da série uma vida com propósitos e hoje eu quero dizer sobre você foi feito para uma missão que missão é essa a missão de apresentar a Deus as pessoas Deus quer que trabalhemos junto com ele e junto com os que servem a Cristo qual a importância da nossa missão? vamos lá a importância é cumprir a missão é parte essencial de viver para a glória de Deus e cumprir o seu chamado a importância da missão é contribuição daquilo que Jesus veio fazer na terra sua missão, a nossa missão é um privilégio formidável contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que se pode fazer por eles o valor da sua missão é eterno a sua missão traz um significado a sua vida um propósito e a sua missão é a conclusão da nossa incumbência como filhos de Deus qual o custo dessa missão? o custo é abandonar os nossos desejos pessoais e deixar com que os propósitos de Deus sejam reais em nossa vida então eu quero incentivar você a entender que você foi feito para uma missão que o Senhor te guarde e te abençoe que o poder de todo poderoso o eterno Deus seja sobre ti em nome de Yeshua Hamashia Jesus Cristo Messias Jalão de Cristo pra você você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder com o apóstolo Miquelias Castrezzi uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Deus te abençoe Música 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 Música